Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de maio, há exatamente 20h para meia-noite, mas, gente, 11h40 da noite eu tô aqui, o quê? Gravando um vídeo pra vocês pra postar praticamente fresquinho amanhã de manhã, porque hoje já não teve vídeo, me perdoem, eu passo de tudo pra postar vídeo pra vocês todos os dias, porém, gente, eu precisei, inclusive os últimos dois vídeos que eu postei eram até desatualizados, que eu gravei há praticamente um mês atrás, mas eu precisava tirar uns três dias, assim, ó, pra descansar a mente, tá? É muita coisa, muita coisa na minha cabeça, muita coisa pra fazer e eu tava tendo crise de estresse, tá? Então, foi necessário, peço que me perdoem, meu estoque de vídeo já acabado e hoje vocês ficaram sem vídeo, tá bom, minha gente? Mas agora já vai voltar tudo ao normal, com fé em Deus, eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, peço desculpa pela iluminação, já tá muito tarde a iluminação aqui do meu espaço de atendimento, não é das melhores, mas o que importa é conteúdo, né, minha gente? Eu separei aqui algumas perguntas que a maioria dos seguidores lá no Instagram vivem me fazendo e eu separei as mais pedidas, tá bom? pra eu tá fazendo pra vocês, que às vezes são dúvidas bobas, assim, que fazem toda a diferença pra matar a curiosidade de vocês, tá? Vamos pra primeira. Qual a sua altura? Gente, ó, pra falar a verdade, tem muito tempo que eu não meço minha altura, mas a última vez que eu medi há alguns bons anos atrás, eu tinha 1,65, tá? 1,65. Não sei se eu cresci depois disso. Dizem que cresce, eu não tenho diferença, mas até então, eu preciso até me medir novamente, mas até então eu tenho 1,65 de altura. Você trabalha? Sim! E como? Gente, eu sou cabeleireira, agora em julho, daqui dois meses, completo, 10 anos de profissão, vocês acreditam? Mês que vem eu faço 27 anos, eu sou cabeleireira desde os 17 anos, cara, e assim, foi algo que me fez muito, 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 muito feliz. Ainda me faz, porém, já tem algum tempo, assim, que eu tava querendo, sabe, mudar de profissão. Sabe quando você, é algo que você gosta, mas você cansa, parece que você fica com sede de mudança na sua vida? Era exatamente isso que eu tava sentindo. Porém, eu conversava com meu marido, falava, amor, mas eu não sei outra coisa, o que fazer. Porque, gente, foi desde novinha que eu sou cabeleireira, então, assim, eu fico assim, meu, é a única coisa que eu sei fazer, sabe, tipo, isso? Não é a única coisa que eu sei fazer, mas que eu, pra eu fazer com amor, seria a única coisa que eu saberia fazer. E eu sempre tive vontade de lidar com internet, de lidar com vídeos, só que, gente, pra mim era sem chances. Eu tinha vontade, mas pensar em onde ia realizar, sem chances, nunca imaginei. Que tá aqui hoje, ó, de frente com vocês, né, não? Sem vergonha nessa cara, que antes eu morria de vergonha de tudo. Tive que aprender, né, a deixar a timidez de lado e encarar a câmera como se eu imaginasse que realmente é, né? Que tivesse muitas pessoas me vendo, muitas pessoas me assistindo. Tanto é que, hoje em dia, não tenho mais tanta vergonha de gravar em público. Eu consigo gravar na academia, consigo gravar no shopping, consigo gravar no mercado. Se alguém me olha, eu fingo que nem tô ligando, porque o que importa é o quê? É meus amores me assistirem. Então, aprendi a lidar com isso. E, já falando nesse assunto, além da sua cabeleireira, tem algum tempinho aí, né? Alguns poucos meses que eu também iniciei trabalhando com internet, com YouTube e com divulgações, tá? Lá no Instagram, tanto lá no Instagram quanto lá no canal, se ainda não me segue. Arroba Seca Fran Oficial. Corre pra lá, fazer parte da nossa família. Hoje completamos 25 mil amores e eu tô como? Grata a Deus, grata a vocês, feliz demais. Feliz é pouco, não sei nem a palavra pra descrever isso, minha gente. Vamos pra próxima pergunta, senão a gente não para de falar. Quantos quilos está pesando agora? A última pesagem que eu fiz, eu tava com 65.8, me pesei junto com vocês, mostrei pra vocês em vídeo. Depois disso, não me pesei mais, tá? Por que você não faz bichectomia? Gente, essa é uma pergunta chata, que eu leio tanto, mas tanto, mas tanto na minha caixa de mensagens do direct. Só porque eu tenho, as pessoas incomodam, acabei a bochechinha avantajada. Só porque eu tenho um pouquinho de bochecha avantajada, mas hoje uma seguidora me falou algo que eu achei muito fofo. Ela falou, França, as tuas bochechas grandes dão uma vontade de apertar. Eu fiquei, eu achei muito fofo isso. Falei, cara, que linda, mandei um beijão pra ela. Gente, isso é genética. Eu tenho bochecha grande, meu pai tem bochecha grande, a minha irmã tem bochecha, a Laurinha veio com bochecha, eu emagreci 41 quilos, mas a bochecha tá aqui porque não é gordura corporal de excesso de peso. A gordura que eu tinha era aqui, ó, emendava com o pescoço, não tinha pescoço. Agora, gente, ó, eu voltei a ter desenho do meu rosto, antes não, era uma coisa só. Então, as bochechas vão ficar aqui. Já pensei em fazer bichectomia pelo fato de eu ter muita bochecha por dentro e eu vivo mordendo, gente. Vivo isso desde criança, vivo mordendo a bochecha por dentro. Porém, eu tenho muito medo de fazer e perder as minhas características, porque eu gosto do meu rosto assim, redondinho, eu gosto do meu rosto com bochecha. Já tive muito preconceito com as minhas bochechas, já tive muito preconceito com a minha boca ser gigante. Meu apelido na escola, né, era beissola, beisso de bater bolinho, cara de traquinas, né, as bochechas eram cara de traquinas. Daí pra pior, minha gente. Então, eu tinha muito preconceito devido a sofrer alguns bullying. Porém, gente, hoje eu sou muito bem resolvida. Cara, agora, hoje em dia, eu amo. Agradeço a Deus por ter me mandado com essa boca, porque eu amo essa boca demais. Quando eu passo um batom, gente, eu me sinto assim, ó, maravilhosa, Angelina Jolie. Só que não, né, que tá muito longe disso. Mas não faço bichectomia, porque eu gosto do meu rosto. E tenho medo de se um dia fizer, eu tenho medo de perder as minhas características, porque eu gosto do meu rosto assim, tá, gente? Gente, pretende fazer cirurgia reparadora? Essa é outra pergunta, gente, muito, muito, muito frequente. Eu pretendo sim, tá? Pelo menos dos seios. Quero muito, meu sonho, fazer uma, como é que fala? Uma funilaria aqui. E, gente, não sei quando. No morning. Se tivesse morning, eu já teria feito, mas se bem que eu preciso de uma, muita programação, porque eu vou precisar de ajudas em casa, eu vou precisar de parar de trabalhar no salão, porque não vou poder movimentar os braços. Eu vou precisar de grana pra me manter durante o tempo que eu não trabalharei. Graças a Deus que agora, querendo ou não, tenho YouTube, tenho algumas divulgações, então não ficaria tão dura assim, né? Mas é pouquíssimo, gente. Eu ainda não recebi pelo YouTube, tá? Pra quem também quer saber, não recebi ainda. Eu monetizei meu canal tem 12 dias apenas que a monetização foi efetuada, tá? Não recebi cartinha ainda da AdSense. Tem gente me perguntando nos comentários se eu já recebi a cartinha pra eu mostrar. Não recebi ainda, tá, gente? Quando eu receber, eu mostro sim pra vocês. Fiquem tranquilos. Então, voltando a falar sobre a cirurgia dos seios, tenho sim vontade, porém não tenho grana e no momento agora não daria muito certo. E da barriga, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho aqui um excessinho de pele, sim. Porém não me incomoda ao ponto de eu falar assim, nossa, eu queria operar, sabe? É óbvio que eu penso, caramba, se eu já vou estar lá na mesa de cirurgia operando o seio, por que não, já fazer uma coisa só e já operar a barriga também? Porém, gente, não sei, não sei. É uma coisa que eu ainda não decidi, é a barriga, tá? Também por alguns motivos de, talvez, no futuro, eu querer vir a ter outro filho, tá? Não tenho certeza se eu quero ou não, mas se no futuro vier a ter, aí eu fico com medo de operar e depois falar, caramba, o seio não me importa, o seio queria, se puder falar, Fran, bora operar amanhã, e falar, bora, porque, gente, o seio queria muito, muito, não que também eu me sinta, assim, muito mal com ele, mas tá mochibinha, né, gente? Tá mochibinha, tá parecendo uma sacola plástica cheia d'água, eu mostrei pra vocês como é que ele tava, né, caizinho, mas tá ok, tá aqui, tá me fazendo feliz, prefiro ele mil vezes menor do que enorme do jeito que tava, eu tava usando o sutiã 50, sobrava peito pra fora ainda, acho que tinha que ser 52, é que eu não cheguei a comprar, mas os meus sutiã 50 tava já, não tava suportando o tamanho dos meus seios. E agora os 40, gente, eu tô usando 40, sem bojo, sem nada, de sutiã de paninho, ó, isso é bom demais. Gente, essa é outra pergunta, assim, ó, que não tem nada a ver com emagrecimento, mas que muita gente vai lá no meu gerar aqui me perguntar, Fran, como eu faço pra ganhar seguidores? Gente, eu não sei, eu não sei, sinceramente, não sei, porque os seguidores veem naturalmente. É, eu sendo eu mesma, sempre irei ser eu mesma, é isso que eu sempre falo, se tem alguma dica pra dar, seja você mesmo, porque se as pessoas tiverem de gostar de você, tiverem de gostar dessa história, elas vão gostar e vão te seguir. E nada melhor do que ser naturalmente, porque eu poderia falar assim, ó, seja assim, assim e assado, aí você vai ser assim, assim e assado. Mas será que você vai conseguir ser assim, assim e assado o resto da vida? Por isso que é melhor você ser você mesma, porque aí você vai se manter o resto da vida daquele mesmo jeitinho, tá, gente? Porque é isso que eu pretendo ser sempre, eu mesma, tá bom? Como fazer com as gordices do fim de semana, Fran? Minha gente, no meu processo de emagrecimento eu falei pra vocês que eu não já acabo o fim de semana. O quê, Fran? Você não já acaba? Eu não já acaba. Por quê? Porque eu tinha uma meta a ser alcançada. Eu queria me livrar o mais rápido possível daquele corpo, porque eu tava aprisionada, gente. Eu me sentia aprisionada. E eu queria me livrar o mais rápido possível. Então, eu me foquei 100%, tá, minha gente? Então, fim de semana eu procurava fazer algo, inventava. Fazia uma crepioca, colocava mussarela, tomate, orégano, micro-ondas. Fazia minha pizza fit. Fazia um bolinho de banana com aveia e cacau. Meu bolinho de chocolate. Inventava. E é isso que a gente tem que aprender. Usar a criatividade, tá bom? Porque aí a gente consegue comer uma besteirinha, enganar o nosso cérebro, mas sem sair do foco, tá bom, minha gente? Agora, depois de alguns meses, assim, que eu já tinha perdido uns bons quilos, que eu comecei a me liberar aos fins de semana, porque a gente também merece ser feliz, né? Comer, não vou negar, gente. Comer faz a gente feliz. Não posso negar uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Sou ex-gordinha. Comer faz feliz, comer traz felicidade pra caramba. Então, agora me permito sentar aos fins de semana, ou até no meio da semana, de repente, me der alguma vontade, assim, e eu achar que eu mereço. O que é eu achar que eu mereço? Eu achar que eu tô ali seguindo direitinho e que uma refeição não vai me tirar do foco? Ok. Agora, se eu sei que se eu sair do foco pra uma refeição e dessa uma refeição eu não vou conseguir voltar pro foco, aí é melhor você se segurar e seguir direitinho o seu processo, tá? Que tudo tem só hora certa, gente. É o que eu sempre falo. Tem hora certa pra tudo nessa vida, tá bom? Olha aí, eu foquei, me segurei, não jaquei, cheguei no meu objetivo muito rápido, eliminei 40 quilos em 8 meses e agora eu posso desfrutar de poder me liberar, me permitir quando eu quero, tá, minha gente? Quando eu quero, com moderação, sempre. Minha alimentação é sempre equilibrada. Se hoje eu comi uma besteirinha, é óbvio que amanhã eu vou me segurar, tá bom? E outra, não vou comer besteira o dia inteiro. É uma refeição ou outra, tá bom, minha gente? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super rapidinho. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo de perguntas, os cachorros latinos, como sempre tem que ter uns cachorros no vídeo, né, minha gente? Se vocês gostaram, deixem nos comentários mais perguntas, porque o próximo vídeo de perguntas eu vou pegar as perguntas daqui dos comentários do canal, tá? Então, lota aí de perguntinhas, de dúvidas que vocês têm. Pode ser sobre emagrecimento, pode ser sobre minha vida pessoal, tá? Eu tô tentando fazer a cabeça do meu marido pra gente fazer um vídeo junto. Vocês têm muitas dúvidas de como, se meu casamento melhorou após o emagrecimento, como está minha vida sexual após o emagrecimento, se mudou alguma coisa. Se vocês querem também esse vídeo, comenta bastante aqui embaixo. Rafael Grava com a Fran, Rafael Grava com a Fran, que eu vou mostrar pra ele, pra tentar trazer ele pra cá. Ele morre de vergonha, mas vou tentar trazer ele pra cá, e se ele não vier mesmo assim, eu venho sozinha, tá, minha gente? Responder vocês, mas coloca aqui. Rafael Grava com a Fran, hashtag Rafael Grava com a Fran. Quero ver todo mundo comentando. Um beijo enorme, fiquem com Deus, amores da Fran. Tchau. Tchau.